Louras, só como divãs, chuparap, chuparap, Vigando os indiscretos, pedrando-o-é, Pesgados, palos, pés, Eder e os feitones, chuparap, chuparap, Pesamentos, chuparap, chuparap, Pesamentos, chuparap, Pesamentos de praia, Pesamentos de praia, Pesamentos de praia, A câmera lenta como um net TV A palavra da mais verdade dos frugueses Todas as pessoas... A câmera lenta como um net A câmera lenta como um net Pegar ali um play again Não, não, é que o Mando O Mando funciona como se fosse um rato A câmera lenta como um net A câmera lenta como um net O resto um que é-se A fã da lenda, a unha fé A outra Nas dunhas Donas A outra Nas dunhas Donas A outra Nas dunhas A fechar A outra A outra A outra A outra